Olá pessoal, mais um vídeo de Gley Mecânico Eu estou aqui com a Tuxo 2.0 16 válvulas Ano 2006 Agora eu estou removendo o motor aqui agora Porque ele sofreu um superaquecimento E há um tempo atrás O cara mexeu nesse motor e fez o cabeçote Você pode ver que a junta é a TACAL A junta já foi feito o serviço do cabeçote Como eu falo às vezes no meu cliente Que quando for fazer um serviço de cabeçote de arrefecimento Temos que substituir os possíveis peças Que podem ocasionar o problema de queima de junta de cabeçote novo Que possa aquecer Porque cada peça tem o seu tempo de uso Não adianta você fazer um cabeçote e deixar uma bomba d'água Uma bomba d'água sem fazer Não adianta você fazer um cabeçote e não trocar a válvula termostática Tirou o cabeçote fora Se tiver correia dentada faz a correia dentada Se tiver bomba d'água faz a bomba d'água Porque se a correia dentada rodou 60 mil O rolamento da bomba d'água também girou 60 mil Apenas tem que substituir Outro problema que a gente tem de peça é que são as peças de péssima qualidade Porque sem mentira nenhuma A bomba d'água está dando muito trabalho para o mecânico E também comprar o original também é uma briga Mas depende do valor A gente procura ver o valor de uma paralela original Se for pouca diferença a gente compra o original Opta para o original Ok, vou dar ideia para vocês aqui Como eu falei, o cabeçote já foi feito Só que o cara pecou Não substituiu a bomba d'água Isso aqui é um rotor de lata Você pode ver que comeu todo Ele não estava fazendo nenhum Não estava fazendo seu trabalho correto O rotor quebrou tudo Se ele tivesse substituído Substituído essa bomba d'água aqui Esse serviço dele não tinha dado pau Isso que eu falo Tirou, substitui Como fala meu amigo André Quem manda no serviço somos nós Depois que o cliente chegou o carro até a oficina Cabe a nós explicar direitinho para ele Como é o dever das peças Entendeu? Porque se ele fala assim Eu não quero que troque a bomba Ele vai voltar acima de você de todo jeito Primeiro você substitui Como o André fala Que manda no serviço somos nós Dá um jeito Substitui Cano d'água A mesma coisa Substitui cano d'água Mangueira se possível Mangueira Até nós reparadores de hoje Estamos tendo problema Com as ventoinha Com as ventoinhas de carro moderno A linha Vox São campeão para queimar Entendeu? São campeão para queimar Nunca vi uma coisa dessa É... Como ele fala Que manda no serviço somos nós Se o cliente confia na mecânica A gente passa todos os procedimentos Bomba d'água Corrêa dentada Tensionadores É... Válvula termostática Cano d'água Selos Isso vai ter que substituir Tá? Para não ter futuro problema Nesse caso aqui Vou ter que fazer o motor completo Porque... Olha como está a bolsinha de biela Tudo riscado Lá embaixo está a mesma coisa Tá? Vai ter que substituir O anel O anel de óleo O anel de óleo aqui Ele já nem vira mais Está travado Tá? É melhor Fazer a... O serviço correto Né? Agora vou tirar o motor agora Se o cara tivesse feito O serviço a primeira vez Eu acho que o motorzinho Ia para frente Está vendo? Está aí Fica a dica do Adivinho Mecânico Um abraço Não esqueça Quem manda nos serviços Somos nós Bata um bom papo Com o seu cliente Explica direitinho Porque o retorno O retorno é a pior coisa que tem Tá? É ruim para ele E ruim para nós Tá? E procuramos colocar A peça de primeira qualidade Nos veículos Porque também Estamos apanhando Por causa disso Tem peça paralela Tudo que é lugar aí Sem cheio de nenhuma Com marca Peça de marca mesmo Tá? Como eu falo Você bobina Dali Vox 111 Eu estou querendo Não colocar mais Outra vez eu prometi Porque não vou colocar mais Tá? Está dando pau A NGK Está dando pau A Magneto Maré Está dando pau Tudo que você pensar Agora não sei Se é problema Do sistema do carro Ou é problema Da bobina Porque dá 3, 4 meses Dando pau Entendeu? Um abraço aí Mais um vídeo De 3, 5 meses De 3, 5 meses De 3, 5 meses Um abraço Um abraço Tchau